Dessa presença, da excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Educação desta Casa, deputada Beatriz Serqueira. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as consequências para a população mineira do processo de privatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais S.A.C.A.S.A. Minas, proposto pelo Governo Federal e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as consequências para a população mineira do processo de privatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais S.A.C.A.S.A. Minas, proposto pelo Governo Federal. Registramos e agradecemos, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Sânia Barcelos Reis, diretora do SINCEP-MG, Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal do Estado de Minas Gerais. Renan Silves Ferreira, diretor social da Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da SEASA Minas. Também, Ladislau Gerônimo de Melo, presidente da Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros das SEASAs do Estado de Minas Gerais. E também, do deputado federal, Rogério Correia, representando a Câmara dos Deputados. Convidados e ainda não se fazem presentes, Márcio Cândido Alves, secretária de Junto de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, presidente do Conselho de Administração da SEASA Minas. Marta Sayler, secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento do Ministério da Economia. Maria Aparecida Martins de Carvalho, presidente da Associação Recreativa e Beneficiente dos Empregados da SEASA Arves. Fábio Marcos Nunes, presidente do Sindicato dos Regadores dos Mercados Livres de Produtores de Hortifruti Grangeiros do Estado de Minas Gerais. Romeu José Machado Neto, presidente do Sindicato dos Empregados e Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais. Passa a palavra a senhora deputada Beatriz Serqueira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para suas considerações iniciais. Em vossa excelência, a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos nossos convidados e convidadas que já estão conosco remotamente. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Presidente, primeiro, eu quero agradecer aos membros da Comissão de Administração Pública, que, de forma unânime, aprovaram o requerimento que deu origem a esta audiência. Esta é a terceira audiência solicitada por mim com o tema da privatização. É importante que nós possamos discutir as consequências dessa política de venda de tudo, esse balcão de negócios que o governo Bolsonaro tem feito do nosso país. Na semana passada, nós discutimos a privatização dos correios e as consequências para a população, que, inclusive, está com pedido de urgência no Congresso Nacional. Depois, nós discutimos a privatização da Petrobras e, no caso, discutindo especificamente a usina de biodiesel da Ciribeiro, em Montes Claros. E, hoje, nessa mesma sequência, então, a gente discute as consequências da possível privatização da CEASA para a população mineira. Quando se vende um patrimônio público, a consequência é para o povo, é para a população. Então, aquilo que é público tem uma função completamente diferente do que é privado. O público tem a função da prestação de serviço, a função social. Questões que a iniciativa privada não tem responsabilidade. A iniciativa privada tem responsabilidade com o seu lucro. Então, o Estado precisa exercer um papel garantidor de vários direitos na sociedade. É isso que determina a nossa Constituição. Então, essa sequência de debates aqui na administração pública sobre as privatizações é a nossa responsabilidade com esses trabalhadores de todas essas empresas afetadas, mas também é uma responsabilidade com a população, no sentido de levar a ela a voz de quem discorda das privatizações. Então, quero cumprimentar o SINCEP, que foi através do contato do sindicato que nós propusemos essa audiência. Também já foi aprovado aqui na Comissão de Administração Pública, também a pedido do sindicato, uma solicitação de informações em relação aos valores do imóvel, a uma série de controvérsias que os nossos convidados terão melhores condições de explicar. Então, esse é o objetivo dessa sequência de discussões que nós estamos promovendo aqui na Comissão de Administração Pública. Para finalizar, presidente, eu gostaria de fazer duas últimas observações. Primeiro, eu quero prestar a minha solidariedade à vereadora Liana, vereadora em Recife, que foi agredida por policiais durante a manifestação do dia 29 de maio. A vereadora exercia um papel muito importante, geralmente eu já estive em muitas, já estive no comando de muitas manifestações e nós sempre buscamos nos parlamentares exatamente esse processo de mediação, para que a gente não apanhe na rua, para que a gente não tenha que inalar gás de pimenta ou outros gases que são jogados contra a gente no ato da manifestação. Então, a vereadora Liana estava cumprindo um papel importante, que bom que nós temos parlamentares que estão nas ruas defendendo o direito da população se manifestar e as imagens e vídeos mostram uma agressão inaceitável e mostra também, presidente, uma parcialidade. A gente não tem relatos desse tipo de violência sendo praticadas quando são atos da extrema direita, quando são atos pró-Bolsonaro, as relações de violência acontecem quando os atos que questionam o atual presidente acontecem. Então, é sempre uma relação. Não mediam, não dialogam, a relação é sempre tensa, quando não resultar na agressão que a vereadora Liana sofreu. Então, quero deixar aqui manifestada a minha solidariedade a ela, ao meu repúdio a esse comportamento. Quem age em nome do Estado tem que ter uma responsabilidade com a preservação da vida das pessoas e não com o ataque à vida das pessoas. Gás que jogam contra a gente pode ter diferentes impactos e as pessoas podem, o corpo humano pode reagir de formas diferentes. Então, o Estado tinha que zelar pela vida e não através dos seus agentes, seus promotores da violência, como o que a vereadora Liana sofreu. Então, a minha manifestação de solidariedade a ela. E a segunda observação, presidente, que não tem a ver com essa audiência evidente, que é parabenizar todos os movimentos, pessoas, todos, que, de alguma forma, se manifestaram no último dia 29 de maio, pelo Fora Bolsonaro. Não é normal pessoas morrendo de uma doença que já tem vacina. Não é normal ter um presidente que promove o genocídio. Não é normal um presidente que tenha o comportamento que este atual presidente tem. Então, o Brasil não consegue coexistir com essa forma de política a serviço da morte. Então, o Fora Bolsonaro cumpriu do sábado um papel muito importante aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, foi a concentração. E com uma diversidade, presidente, muito bacana. Torcidas de futebol, estudantes, sindicatos, partidos, pessoas que não eram nada disso, mas que entenderam que esse governo que está aí não pode continuar. A continuidade desse governo é a nossa morte. É a nossa morte ou é a venda de tudo o que o Brasil ainda tem de patrimônio. A gente está passando por um governo que não tem e não defende soberania. É uma vergonha. Então, parabenizar a todos que fizeram do dia 29 esse grande exemplo de manifestação em defesa da democracia, em defesa da vida e contra o genocídio que acontece no nosso país por meio da pandemia do novo coronavírus. E lamentar a parcialidade de vários meios de comunicação que, quando você tem cinco pessoas com camisa da FIFA pedindo a ditadura militar, é capa de jornal. Quando você tem centenas ou milhares de pessoas fazendo uma manifestação em defesa da vida e da democracia, não ocupam a mesma... não têm a mesma proporção dos meios de comunicação e do país inteiro. É por isso que a gente defende a democratização da mídia. A mídia, como hoje ela está, é um oligopólio que precisa ser quebrado. Não é possível tratar a informação com esse posicionamento. E essa forma de invisibilizar quando há determinado grupo social ou, quando é uma crítica a um determinado presidente, acontece. No mais, presidente, desejar que nós tenhamos uma boa audiência, uma boa semana de lutas, uma semana com lutas e menos luto, que a gente possa ter cada vez mais pessoas vacinadas, apesar desse governo genocida que está aí, que não comprou vacina para o povo brasileiro. São essas as minhas considerações iniciais, presidente. Mais uma vez, agradecendo por esse tema ter sido acolhido pela Comissão de Administração Pública e nós termos acesso às informações que eu acho que serão relevantes do que está acontecendo na SEASA e às consequências da sua possível privatização. É a nossa tarefa impedir esse balcão de negócios que o governo Bolsonaro tenta transformar o nosso país vendendo tudo por uma concepção de não Estado. Não é nem porque vai fazer dinheiro, é a concepção do não Estado, se livrar de tudo que é público o mais rápido possível, como se o público não fosse importante e não fosse relevante para a população. Então, essas as considerações para nós iniciarmos aí ouvindo os nossos convidados. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer o uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito disporá de até cinco minutos para a sua intervenção. A primeira. A primeira. Registramos e agradecemos a presença de Romeu José Machado Neto, presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Transportes Metroviários e Conectas Minas Gerais, a quem convido a tomar assento à mesa. Pela ordem, presidente. Tenho vossa excelência a palavra pela ordem. Eu gostaria de pedir que o Romeu, embora ele esteja chegando, vai tomar um fôlego e sentar aqui conosco, ele possa ser o primeiro a fazer o uso da palavra, porque o convite ao Romeu, além dele estar em uma outra área estratégica, que é o metrô, que tem feito uma luta importante, o meu convite a ele, além da solidariedade, a luta contra a privatização, é que ele pudesse, no início da nossa audiência, pudesse fazer uso da palavra, de modo a falar das questões que hoje estão atingindo os metroferroviários, fazer mais um apelo pela vacinação dos trabalhadores. Eu, no sábado, vi, Romeu, vários cartazes com os nomes de metroferroviários que morreram pela Covid-19, como também eu quero deixar o meu apoio contra a violência que vocês sofreram da empresa durante a paralisação. Então, se nós pudermos começar com o Romeu, que é presidente do Sindimetro, para que ele trouxesse essas informações no início da nossa audiência. Sim, senhora. Atendendo a solicitação, eu concedo a palavra, pelo prazo de 10 minutos prorrogáveis, a Romeu José Machado Neto, presidente dos sindicatos empregados em empresas de transportes metroviários e conexos de Minas Gerais. Antes, porém, convido a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos. Tem vossa excelência a palavra, senhor Romeu. Obrigado. Obrigado a todos dessa casa, que mais uma vez dá uma oportunidade para os trabalhadores aqui expressarem as suas realidades e, infelizmente, a realidade dos trabalhadores do setor de transporte público, em particular da categoria metroferroviária de Belo Horizonte, a qual eu sou o presidente do sindicato, o atual presidente, não é uma realidade nada boa. Eu acho que é uma situação complicada para a maioria dos trabalhadores, mas nós que estamos aí, desde o início da pandemia, na linha de frente, atuando ininterruptamente, atendendo a população, atendendo as demais categorias de serviço prioritário, transportando essas trabalhadoras e trabalhadores, até agora, sequer há uma data de vacinação dessa categoria. não há previsão para que esses trabalhadores sejam vacinados. E, portanto, é agradecer aqui à deputada Beatriz Serqueira por esta oportunidade para trazer aqui a essa casa e pedir o conhecimento e pedir apoio dos parlamentares, dos deputados, das deputadas, para poder apoiar a nossa categoria na nossa luta pela vacina. Nós não pedimos privilégio, nós não queremos aqui passar à frente de nenhuma outra categoria prioritária, mas entendemos que houve um equívoco por parte do governo federal, quando criou o Plano Nacional de Imunização, onde deixou a categoria dos trabalhadores de transporte, e nessa aqui, me atrevo a falar pelos rodoviários também, pelo rodoviário tanto do transporte passageiro quanto da carga, que são trabalhadores que não deixaram de atuar ao longo da pandemia, e incluíram esses trabalhadores ao final da lista de prioridades. Então, a gente pede o apoio dessa casa, porque em outros estados, esses trabalhadores já estão sendo vacinados. Caso de Recife, que o governador lá atuou no sentido de organizar a vacinação desses trabalhadores. Em Maceió, também, já estão sendo vacinados os trabalhadores do transporte, e em vários outros locais. Aqui em Santa Luzia, uma cidade próxima aqui, os trabalhadores do transporte. E nós, metroviários, rodoviários da capital, ainda sequer têm uma data. E é por isso que a gente aproveita todas as oportunidades que nos são dadas para tentar pedir apoio, no sentido de sensibilizar as autoridades que têm o poder de fazer essa inclusão dos trabalhadores na pauta de vacinação urgente. Hoje, me atrasei até um pouco aqui para participar da audiência, porque mais um companheiro perdeu a vida agora, hoje, para a pandemia. Trabalhador da área de segurança, estava atuando e acabou falecendo. Perdeu a vida para a Covid-19. E, infelizmente, essa não é a única vítima fatal. Tivemos mais quatro colegas aqui dentro, e esses trabalhadores perderam suas vidas. E só os seus familiares podem dizer o tamanho que essa perda significa. Para a empresa, para as autoridades, talvez seja um número, mas para os seus familiares, não. Essas pessoas, com certeza, irão fazer falta para o resto da vida deles. E a gente quer registrar também aqui, e pedir também um apoio dessa Casa, no sentido de se manifestar junto à CBTU, em relação ao nosso último movimento de greve que nós fizemos na semana passada, aonde defragramos uma paralisação em escala mínima, escala mínima essa determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho, e a gestão da empresa, gestores da empresa, de forma até mesmo desleal, usaram de recursos e de meios para poder colocar o trem funcionando no horário onde ele deveria estar parado, por força da própria decisão liminar. Os trabalhadores estavam cumprindo a decisão liminar, na sua íntegra, funcionando nos horários de pico, mas a empresa, através dos seus gestores, usou de meios e de artifícios para poder quebrar o movimento, e, assim, a greve não ter a repercussão necessária. E lembrando que essa greve, essa paralisação, ela é por vacina. Ela foi aprovada pela categoria para que nós fôssemos vacinados, para que fosse dada uma data de vacinação desses trabalhadores. Mas a direção da empresa entendeu que não é justo esse pleito, principalmente porque usou, inclusive, o seu próprio corpo de segurança, dando ordens para retirar um diretor do sindicato que teve que se posicionar à frente do trem para tentar impedir a circulação. E aí, a gente não atribui a responsabilidade aos agentes em si de segurança, mas sim aos autores da decisão de retirar o diretor que estava lá. Em nome não só dele, ele estava em nome da direção do sindicato e de toda a categoria. Então, aquilo ali não é um fato, não é uma atitude pessoal, isolada, é simplesmente um ato de desespero, dado a situação que a categoria hoje enfrenta, perdendo vários colegas aí para essa doença. Eu quero encerrar a minha fala aqui mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa casa, que sempre abriu as portas para os trabalhadores metroferroviários, e pedir apoio junto às autoridades, seja o governador, seja o prefeito da cidade, para que a categoria metroferroviária seja vacinada. Essa é a nossa prioridade de agora, e por isso entendemos que estamos no espaço correto para fazer essa reivindicação. Romeu, nós agradecemos a sua presença. Aqui eu já apresentei requerimento para que a categoria metroferroviária seja incluída num plano de vacinação, exatamente pelo seu trabalho, a essencialidade dos serviços, e, portanto, o Estado, ao pensar um plano de vacinação, precisa pensar na coletividade. E essa coletividade, nós precisamos proteger aqueles trabalhadores que estão fazendo as nossas cidades, o nosso Estado funcionarem no meio de uma pandemia. Então, nós vamos reforçar esse pedido, que já foi aprovado aqui pela Assembleia. Nós vamos apresentar um requerimento de apoio à greve de vocês e de repúdio à violência que vocês viveram. Leve a nossa solidariedade à família do colega metroferroviário falecido. Nós continuamos fazendo a luta para que as pessoas sejam vacinadas e nós superemos essa pandemia. Eu quero te dizer que eu faria exatamente a mesma coisa que o diretor do Sindimetro fez. Eu colocaria meu corpo na frente do trem, do metrô, impedindo que ele saísse do lugar. Porque esse é o nosso papel como dirigentes, é o nosso papel. E, quando nós sabemos tudo o que está envolvido, nós temos mais ainda a certeza da luta. Eu quero parabenizar o Sindimetro, assim como outros sindicatos têm feito a luta em defesa da vida, sindicatos que são tão atacados, sindicatos que são tão criticados, numa onda, num falso discurso de que os sindicatos, enfim, não cumpririam o seu papel, não só cumprem, como hoje são os sindicatos que estão lutando pela vida dos seus trabalhadores. Então, eu vou te convidar a continuar conosco, se você puder ficar aqui na audiência. Vamos agendar uma discussão específica para debater a situação dos trabalhadores metroferroviários aqui na Assembleia. Mas já conte com o nosso apoio e agradeço por você estar aqui na nossa audiência. Vários deputados acompanham as atividades, mesmo não estando fisicamente, mas eles acompanham, e eu tenho certeza que nós teremos sucesso nesse seu pedido. Aliás, vou melhorar, vou fazer um pedido, de forma que os 77 deputados possam assinar para o direito de vacinação de vocês. Então, os colegas parlamentares que estão acompanhando a audiência, nós vamos colocar daqui a pouco nos silésios uma nova solicitação para que os trabalhadores metroferroviários sejam imediatamente incluídos no plano de vacinação, de modo que tenham a vida preservada enquanto trabalham. Então, vou deixar aí o convite para todos os deputados que quiserem assinar. Já vai estar daqui a pouquinho disponível nos silésios, que é onde a gente faz a nossa assinatura eletrônica. Vamos reforçando, vamos lutando. Como a gente sempre aprendeu, a gente luta até que a gente conquiste, está bem? Só queria agradecer, reforçar o agradecimento em nome do Sindimetro MG e em nome de toda a categoria metroferroviária de Belo Horizonte e dizer que esse tema da audiência pública também é de interesse dos trabalhadores, de nós, do sindicato, porque temos opinião e posição formada em relação às privatizações e os seus impactos para a população. Obrigada. Nós vamos agora, então, passar a palavra para a Sânia Barcelos Reis, diretora do Sindicep, que é o Sindicato dos Trabalhadores Relativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal do Estado de Minas Gerais. Sânia, parabenizar pelo trabalho que o sindicato exerce e dizer, inclusive, que essa audiência foi solicitada por mim, mas em parceria e a pedido do Sindicep para que nós trouxéssemos a pauta da luta contra a privatização da SEASA aqui para a Assembleia Legislativa. Então, com você, a palavra por até 10 minutos. Mas, antes, me permita agradecer, registrar e agradecer a presença do deputado estadual Mauro Tramonte, que está conosco virtualmente. Com você, a palavra, Sânia. E aí, a palavra, Sânia. E aí, a palavra, Sânia. E aí, a palavra, Sânia. Ah, sim. Agora, acho que o meu áudio está ok, certo? Certo. Vocês me ouvem? Sim, te escutamos. Ah, ótimo. Bom, boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero começar agradecendo a senhora por, mais uma vez, reforçar esse compromisso que você tem com a população mineira, com os trabalhadores mineiros, sobretudo, nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, que é esse momento de pandemia. E você, mais uma vez, como sempre, se une à classe trabalhadora, se une aos sindicatos, naquilo que é importante, não só para os trabalhadores, mas para a população como um todo. Eu quero reforçar também o agradecimento que a senhora fez ao deputado João Mangalhães e à Comissão de Administração Pública por ter atendido ao requerimento e ter acolhido a nossa audiência pública hoje para a gente discutir essa questão da privatização da SEASA Minas. E eu quero cumprimentar também aqui, ela entrou junto com o Ronan Siúves, que é a Maria Aparecida Martins, que é a nossa presidente da Associação Recreativa e Beneficiente dos Trabalhadores da SEASA Minas. Ela também está conosco, ela está junto com o Ronan ali na janelinha dele, quando eu abrir para o Ronan falar, ela vai aparecer. E na pessoa dela, eu estendo os cumprimentos aos demais convidados para essa audiência pública. Quero estender aqui também a minha solidariedade ao companheiro Romeu e aos metros ferroviários, uma categoria que também, assim como nós, trabalhadores da SEASA Minas, é uma categoria que é essencial nesse momento de pandemia. Nós não podemos parar na SEASA Minas. Nós também já tivemos mortos pela Covid-19. A última delas foi há menos de um mês, a nossa assistente social, Nadir, para quem faço aqui a devida homenagem e a lembrança. Tivemos outros trabalhadores também que faleceram. E a pessoa dela também estendo essa homenagem aos outros colegas. E, mais uma vez, agradecer por esse espaço que a Assembleia Legislativa, através da senhora, deputada Beatriz, está nos dando. Bom, eu quero começar falando a respeito de como os nossos governantes, tanto a nível estadual quanto a nível federal, estão vindo na contramão do que acontece no mundo em relação às privatizações. Eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque a nossa base, que é os trabalhadores do Serviço Público Federal de Minas Gerais, nós fazemos parte da base da CONTICEF. E eu represento a CONTICEF no Comitê de Jovens da ISP, que é um sindicato internacional, internacional de serviços públicos. Eu já estive em outros países para discutir essa questão e na oportunidade que foi mais relevante, eu estive em Genebra, na sede da UIT, para discutir justamente essa questão de empresas estratégicas que atuam no petróleo, na água, na energia elétrica, no abastecimento de experiências mundiais em que empresas como esse foram privatizadas, serviços como esse foram privatizados e que agora estão retornando para a mão do Estado, porque a privatização não obteve o êxito esperado e o fornecimento desses serviços públicos para a população foi precarizado. A CESA Minas, embora não seja uma empresa que tenha tanta visibilidade quanto SEMIG, quanto Petrobras, quanto CUPASA, nós também atuamos num segmento que é de suma importância para o povo mineiro, e não só mineiro, porque a CESA Minas não atende somente o Estado de Minas Gerais, mas também os Estados em volta. A CESA Minas abastece boa parte do Sudeste do país e é um segmento de suma importância, de suma relevância para o Estado, porque é o abastecimento, é a alimentação. Eu acho que todos nós aqui já estamos em duas e meia da tarde, todos nós nos alimentamos, todos nós tivemos algum tipo de higienização em casa, todos os produtos, ou a maioria deles, que está na casa de cada mineiro, cada mineira passou pela CESA Minas. Então, embora, como eu disse, a empresa seja uma empresa relativamente pequena em relação às demais, é uma empresa de suma importância para o povo mineiro. Então, a CESA Minas, hoje nós temos seis unidades no Estado de Minas Gerais, sendo que dessas unidades nós temos em Contagem, Uberlândia, Governador Valadares, Caratinga, Barbacena e Juiz de Fora. Essas unidades, elas foram federalizadas, elas já pertenceram ao Governo do Estado, mas foram federalizadas, e nessa federalização, os mercados livres do produtor foram mantidos na mão do Estado e os espaços que são destinados aos lojistas, que são espaços de concessão, eles mantiveram, eles passaram para o patrimônio da federação. Mas mesmo esses espaços, que é o mercado livre do produtor e as portarias também, inclusive, para os que se citar, os entrepostos, eles estão, são de propriedade do Estado, do Estado de Minas Gerais, mas quem administra esses espaços é o governo federal também. Então, falando um pouco primeiro dos MLPs, o que são os MLPs? São os mercados livres do produtor, e nesses espaços a gente recebe a agricultura mineira, é um espaço voltado para os agricultores, para a produção mineira. Hoje, na CEASA Minas, nós temos mais de 4 mil produtores ativos. Desses produtores ativos, mais de 50% advém da agricultura familiar. Então, a CEASA Minas dá esse suporte para que os produtores possam comercializar os seus produtos e acaba sendo uma política pública indireta de escoamento de produção. Essa função que a CEASA Minas acaba exercendo é de suma importância, acredito eu, para a produção de blocos de grangeiro mineiro, porque ela dá a oportunidade desse pequeno produtor, desse produtor familiar, de comercializar o seu produto de uma forma de baixo custo, onde os produtores, a CEASA dá o suporte, no caso de produtores que têm produção menor e que eles se juntam e constroem, o que a gente chama de barracão dos produtores, a CEASA Minas dá esse suporte técnico para que eles se unam e passem a trazer a mercadoria para a CEASA de forma conjunta. E isso é de suma importância para a agricultura mineira e para o desenvolvimento da horta grangeira no estado de Minas Gerais. Além dessa questão do suporte aos produtores, nós temos também a coleta de informações com relação ao que é produzido no estado. A gente, inclusive, cruza dados com a CEASA do Rio de Janeiro e de São Paulo da questão dos preços e a gente tem esse controle da quantidade de produção no estado e isso regula também o preço aqui dentro do nosso estado. É uma forma que a gente tem, que a empresa tem, que a CEASA Minas tem, de fazer essa regulamentação do preço porque a cada dia que a mercadoria chega na CEASA, a gente tem um sistema de contabilizar a quantidade de mercadoria e isso faz com que o preço seja regulado de forma justa de acordo com a oferta de mercado. Para além da questão dos MLPs, nós temos também os espaços dos lojistas que são sucedidos através de concessão de uso. Essas concessões de uso, elas são feitas via licitação, com contratos de 25 anos. Nós temos hoje mais de 900 lojistas em todas as CEASAS, nós temos os contratos de concessão de uso e esses contratos de concessão de uso, eles têm uma tarifa de valor baixo em relação ao mercado. Por quê? Isso garante que o lojista, ele tem que vai trazer, geralmente os produtos industrializados ou produtos também horto-brute-grangeiros que podem ser de Minas Gerais ou não, que diferente do MLP, é um espaço que é aberto para os produtos de locais diversos. A gente consegue trazer uma tarifa mais baixa e isso traz para o consumidor final uma vantagem de ter um produto com um valor mais acessível, quando chega na mesa do consumidor, quando chega na gôndola do supermercado. Hoje a CEASA Minas, ela é um modelo de administração e de gestão de entrepostos para o país inteiro, inclusive até fora. Nós já recebemos no nosso entreposto várias caravanas e comitivas até de outros países e a CEASA Minas, inclusive, os técnicos da CEASA Minas, nós, inclusive, auxiliamos os municípios ou quando há alguma necessidade, como aconteceu no município de Uberaba, por exemplo, que nós auxiliamos o município na implantação de um pequeno entreposto para que eles pudessem comercializar ali o produto que era da cidade e demos esse suporte técnico. A princípio, nós estávamos ajudando nessa administração e depois, quando eles conseguiram caminhar com as próprias pernas, a CEASA deixou essa administração. Então, assim, considerando todas essas questões que eu falei, a gente consegue perceber que a CEASA Minas tem uma mão de obra qualificada, técnicos extremamente capacitados. Nós tivemos, aí nós temos uma parte do corpo funcional que ingressou na empresa em 1888, depois vieram os concursos públicos e são técnicos que estão já na empresa há muitos anos. Eu, particularmente, faço parte da CEASA Minas há 13 anos. Embora nós tenhamos esse corpo técnico altamente qualificado, altamente comprometido, a gente tem passado por situações muito complicadas nos últimos tempos, particularmente nos últimos quatro, cinco anos. inclusive, eu não sei aqui pelo Zoom por onde eu participo da audiência, eu não consigo ver como está a participação nos outros canais do YouTube, da Assembleia e também do próprio site da Assembleia, mas eu sei que vários dos nossos colegas que gostariam de estar assistindo hoje essa audiência pública, eles não estão podendo assistir porque estão em horário de trabalho e a gente está vivendo uma situação muito complicada na nossa empresa com relação à administração atual. Nós estamos desde 2016 sem acordo coletivo, nós estamos sofrendo assédio moral, os trabalhadores estão adoecidos, os trabalhadores estão com muito medo, a palavra é essa, das retaliações, porque muitos dos nossos direitos foram tirados, muitas retaliações aconteceram dentro da empresa e também, que claro, que como é regra das privatizações, a empresa está sendo sucateada, embora tenha dinheiro em taxa, que inclusive tem o dinheiro que está represado dos trabalhadores que não recebem reajuste desde 2016, 2017 na verdade, tem o dinheiro dos investimentos que não são feitos, a CEASA Minas hoje, eu que estou lá há 13 anos, a empresa está sucateada, a empresa está largada, mas a gente sabe que isso é o fruto de um plano de privatização que é para convencer a população de que aquela empresa realmente está decadente, que a empresa não tem condições de se manter na mão do Estado, mas, e assim, convencendo a população disso e fazendo com que a população aceite essa privatização de uma maneira mais fácil, mais palatável e de acreditar que não, passando para a iniciativa privada, tudo vai mudar na empresa, mas como bem a deputada Beatriz Serqueira pontuou no início da nossa audiência pública, a iniciativa privada visa o lucro, a CEASA Minas, o decreto em que foi criada, o decreto, ele não preveu a ofereção de lucro, e embora a CEASA Minas não tenha a obrigação de gerar lucro, nós geramos lucro, nós somos totalmente independente do governo federal, nós não recebemos nenhum tipo de verbo do governo federal, aí ainda a gente gera lucro e manda lucro para o governo federal. Então, nós somos uma empresa que é uma sociedade economia nisso, independente, que gera lucro e que, numa possível privatização, a gente sabe que a maneira como a gestão é feita vai mudar, porque a partir do momento em que a empresa passa a ser da iniciativa privada, a iniciativa privada ela vai prever o lucro. Uma coisa que é bastante importante também da gente pontuar é a questão das estatísticas do VAF, o que é o VAF? O VAF é o valor adicional de imposto, que é o imposto sobre circulação de mercadoria e que a CEASA Minas, assim como nós temos essa gestão dos produtos que entram para o interposto, e a gente consegue fazer essa contabilização e de onde essa mercadoria vem, a gente consegue fazer também um levantamento de onde vem essa mercadoria, da circulação dentro do Estado, de onde, de que municípios essas mercadorias circularam e a gente passa essa informação para o governo do Estado e a partir daí o governo do Estado repassa o imposto do VAF para os municípios. Então, numa privatização da CEASA Minas, como ficaria essa questão do VAF, porque, inclusive, o imposto que é passado para os municípios sofreria essa intervenção por causa desse trabalho que a CEASA Minas faz. Seria muito importante para a gente hoje, infelizmente, os convidados representantes do governo federal não vieram participar da nossa audiência pública, mas é um questionamento que eu faço a eles. Com relação ao VAF, como é que ficaria essa questão para repassar essa informação para os municípios, como ficariam os contratos e as empresas que hoje têm a concessão de uso, porque, a princípio, se diz que não, vai manter os mesmos moldes dos contratos, mas esses contratos vão acabar. Nós temos empresas que estão dentro da CEASA e que os contratos de concessão de uso do espaço têm tempos diferentes. E há essa garantia mesmo de que os contratos permanecerão com as mesmas tarifas, com os mesmos moldes, serão do mesmo jeito, com relação ao produtor rural, vai ser garantido ao produtor rural essa possibilidade de estar no mercado livre do produtor para ter a possibilidade de escoar a sua produção de uma maneira de um concurso mais baixo, com uma possibilidade para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor de escoar a sua produção nos mesmos moldes que é hoje. Para além disso, a CEASA vai continuar sendo um entreposto de abastecimento, porque, inclusive, essa garantia a gente não tem e a questão dos trabalhadores também, porque nós estamos vendo aí os trabalhadores de outras empresas públicas que estão aí que a gente, na verdade, a gente espera que não sejam privatizadas, assim como na nossa também e tantas outras, mas a gente vê com relação a Eletrobras, por exemplo, que já estão começando a fazer um possível remanejamento dos trabalhadores. Como é que vai ficar a situação desses trabalhadores da CEASA Minas? Nós vamos ser remanejados? Não vamos ser remanejados? Isso não foi tratado em nenhum momento. O governo federal recentemente fez reuniões com alguns dos entes envolvidos nessa questão, mas não se reuniu conosco, não esteve conosco para tratar dessa questão. A questão nós temos também da CEASA Minas, dos carregadores autônomos, nós temos os prestadores de serviço, nós temos as cafezeiras, nós temos várias pessoas que direto e indiretamente estão ligadas à CEASA Minas e que mantêm o seu emprego, a sua subsistência através dela. Como que vai ficar a situação dessas pessoas? Dessas mais de 20 mil pessoas que direto e indiretamente têm os seus empregos ligados à CEASA Minas. Eu reforço aí que até então nós não recebemos uma resposta do governo federal com relação a isso, os convidados que representantes do governo federal não vieram participar da nossa audiência pública, o que nos deixa chateados e assim, porque essa era uma grande oportunidade para que eles pudessem nos esclarecer com relação a isso. E para, além de todas essas questões que eu já pontuei, que é a mais importante de todas, acredito eu, que a CEASA Minas ela foi avaliada a princípio pelo BNDES por um valor que corresponde a 10% do seu valor real. São 253 milhões. 253 milhões é um valor ínfimo se comparado ao valor, não só o valor das edificações em si, tanto dos entrepostos do interior e daqui da região metropolitana que é de contágio. Mas também o briefing, que é o nome CEASA Minas, o que CEASA Minas representa, a técnica, o modelo de gestão, tudo isso tem valor. E nós estamos sendo avaliados por um valor 10 vezes menor do que a CEASA Minas realmente vale. Nós, através do sindicato, nós tentamos junto ao BNDES procurar saber como foi que o BNDES chegou a esse valor. Mas foi nos alegado que nós poderíamos ser possíveis compradores da CEASA Minas e que por isso não podemos ter acesso a esses dados. Mas é ilusório, é fantasioso achar que um trabalhador assalariado poderia comprar uma empresa desse porte. Nós somos servidores, trabalhadores, empregados públicos que estamos ali para servir a população e não é possível fazer aquisição de uma empresa de um valor tão grande. Mas o BNDES não nos dá essa informação. E é uma informação esdrúxula porque 10% do valor do que a empresa vale, do que tudo que a CEASA Minas representa no mercado financeiro é um valor irrisório. Bom, eu vou encerrando a minha fala por aqui. Eu agradeço mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Administração Pública, na pessoa do deputado João Magalhães por nos receber aqui. E estou aí à disposição para que a gente possa debater a questão após a fala dos companheiros e companheiros. Está bom? Boa tarde. Sânia, muito obrigada pela sua intervenção. Nós estamos com uma audiência com várias participações. Eu vou registrar algumas delas. De fato, nós convidamos todos os envolvidos nesse processo da privatização e a gente sempre lamenta a ausência do poder público num debate de tanta relevância. a Anne de Contagem. Ela diz o seguinte, o governo não manteve diálogo com os servidores da Ciasa Minas. Como eles serão tratados nesse processo? Há expectativa de remanejamento para outros órgãos do governo, já que existem milhares de cargos vagos? Em caso negativo, a União garantirá o possível acesso desses empregados caso a empresa seja, de fato, privatizada? Deixa eu ler de novo. Em caso negativo, a União garantirá o possível acesso desses empregados caso a empresa seja, de fato, privatizada? A Emily Dourado de Belo Horizonte. Desmonte de políticas públicas e desemprego são situações que o governo vai promover em plena pandemia. A União garante que, após a privatização, os entrepostos terão suas operações mantidas? Ainda de contagem, a Anne. Gostaria de saber dos representantes do Ministério da Economia? ainda, se há algum estudo acerca do reflexo da privatização no preço dos alimentos, já que o custo operacional para o comerciante dentro da Ciasa Minas é consideravelmente baixo, o que possivelmente não se manterá com a iniciativa privada. A Anne também pergunta, também era ao governo, gostaria de entender o valor atribuído à empresa, considerando que o valor global a ela atribuído representa menos da metade do valor venal apenas do imóvel localizado no município de contagem. Tem-se ainda todos os demais imóveis, pontos comerciais, edificações, etc. Eu vou combinar com vocês que estão participando pelo chat aqui da audiência, que nós vamos transformar esses questionamentos que são ao governo federal em requerimento que eu vou apresentar aqui em reunião posterior da administração pública, de modo que o governo possa ser institucionalmente questionado. Além dos primeiros questionamentos que eu já apresentei, já foram aprovados aqui na comissão, a pedido do Sindicep. Vou passar agora as considerações do Ronan Ferreira, o Ronan é diretor social da Associação Recreativa e Beneficiente dos Empregados da Ciasa Minas. Ronan, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na comissão de administração pública. Você tem a palavra por até dez minutos. Primeiro, agradecer a Beatriz Serqueira e nela agradecer pelo convite a essa audiência pública e agradecer e cumprimentar todos os deputados em nome dela. Cumprimentar a Sânia, que depois do Sindicep e minha colega e nossa colega que trabalha e a Maria Aparecida, presidente da Associação dos Empregados que me conta aqui ao meu lado. Nelas, tanto na Sânia quanto na Maria Aparecida, eu cumprimento todos os colegas que estão aqui. Primeiro, é muito orgulhoso de estar cumprimentando a todos através de mulheres. isso é muito importante a gente ver e cada vez a gente tem que brigar e infelizmente eu tenho que notar que isso é uma exceção. Infelizmente, a gente tem que notar que isso é uma exceção. Mas, primeiramente, as palavras da Sânia foram brilhantes e, portanto, as minhas inclusive serão rápidas porque ela abordou de forma muito interessante todo o aspecto técnico que eu digo que a gente precisa levantar nessa questão da desestatização. Mas, eu queria levantar o seguinte, ainda que pensar em quem é adepto à desestatização, a fala é a seguinte, você precisa desestatizar, deixar que o privado cuide do que é do privado mesmo e o governo apenas cuidar de regular e fiscalizar. Ora, a SEAS Amina já é isso. A SEAS Amina já é desestatizada, ela já é um modelo de desestatização de sucesso. Quando o dono de casa, o dono de um restaurante um dono de um sacolão, ele vai até um dos nossos entrepostos, ele vai até uma das SEASAMs, ele chega lá, ele não compra batata, ele não compra cebola, cenoura, na mão do governo. Por quê? Porque o governo já deixou isso na mão de quem entende. O governo já deixou isso na mão dos lojistas e dos produtores rurais. são eles que entendem de comercializar. O governo ficou com o quê? Com a gestão e a fiscalização. Então, o que nós estamos tratando é de uma mudança de modelo. Hoje, então, nós somos um modelo de desestatização de sucesso. Por quê? A gente deixa o privado fazer o trabalho dele, e ao mesmo tempo, a gente, por ser governo, a gente exige que o produtor mineiro tenha um lugar específico para ele e que ele possa comercializar. Então, e dentre outras, muitas outras que estão todas descritas em regulamento de mercado que a SEASA tem. Então, a SEASA faz o quê? ela regula o mercado para que? Para que você que é comerciante que vem comprar aqui na SEASA, para que você que é dona de casa mesmo que vem comprar aqui, para que o alimento seu tenha qualidade e mantenha os preços baixos. Além disso, o outro ponto que eu queria tocar é o seguinte, além do que a Sânia falou, dos MLBs e das portarias que são estados de Minas Gerais, eu gostaria que vocês principalmente Beatriz e vocês deputados mineiros pensassem o seguinte, nós temos também como o pavilhão 4 aqui na SEASA de contagem que ele está concedido para a iniciativa privada, porém ele é do estado de Minas Gerais e ele é patrimônio nosso, ele é mineiro, ele é, ele ofere renda para o governo de Minas Gerais, entretanto, ele está sendo vendido pelo governo federal e a gente sabe que a Constituição mineira, ela deixou bem claro que para vender uma parte, uma empresa, uma parte de uma empresa mineira, tem que pedir autorização a vocês, nove deputados, através de lei específica, então há de se ter uma lei específica passando por essa casa, pela Assembleia Legislativa que autorize o governo, nem autorize o governo federal, autorize o governo estadual, autorize o executivo a poder fazer essa desestratização se assim achar melhor, porque, como eu disse, além da portaria, além dos MLBs que são os espaços dos produtores, há lojistas também em espaço do governo estadual, como exemplo o pavilhão 4. Uma outra coisa, eu queria falar o seguinte, quando o governo federal lançou um risco de desestratização, ele lançou um meio digital o risco para que? Para a CEA GESP. A CEA GESP, para todos sabem, é uma empresa, é a CEASA de São Paulo, é uma empresa irmã nossa. Lá tem-se o comércio não atacado, então, são irmãs, podemos dizer assim, são poucas, nós chegando lá, o governo federal nomeou o presidente daquela estatal e ele chegou lá e, como foi muito noticiado, ele falou, isso aqui não pode ser desestratizado de jeito nenhum, isso aqui é segurança nacional, é alimentação, nós não podemos desestratizar. e aí é o que eu pergunto e gostaria de ficar pensando, como é que o governo federal chegou à conclusão que a CEA GESP não pode vender de jeito nenhum e a CEA Asamínios deve ser vendida? Isso, eu não consigo ter essa resposta e é uma resposta que, uma pena que nós não temos membros aqui do governo federal, então, eu gostaria dessa resposta, porque realmente não passa para mim. Então, gente, a minha fala é curta, até porque eu vou deixar um espaço aqui para a Cílio para que a ADESP fique dentro dos 10 minutos, mas eu queria só dar alguns exemplos para vocês, que dentro desse regulamento de mercado, por exemplo, os três públicos sabem, mas na CEA Asamínios, para você entrar com uma caixa com porte-grangeiros nela, a CEA Asamínios exige que essa caixa tenha sido higienizada. Quem faz isso? O empregado público que está lá na portaria, que está lá de madrugada, que está lá ralando, ralando, e ele exige, olha, essa caixa foi higienizada? Porque se não foi, não pode entrar não, porque ele está preocupado lá. Vocês acham, e aí, a empresa privada vai fazer isso por todos nós? Outra coisa que eu quero perguntar, a CEA hoje, então, ela tem um único, ela tem, quando você vem fazer compra aqui na CEA, você tem lá 600 lojas para você comprar. Você quer comprar batata, você tem lá, deve ter aqui umas 50 lojas que vendem batata, cenoura, mesma coisa, e aí por diante, não vou ficar citando cada um. Então, você tem uma livre concorrência. Veja bem, é isso que todos pregam. por que privatiza para ter livre concorrência? Nós já temos livre concorrência e a CEASA não interfere no preço direto de ninguém, ela só regula para que o preço não seja alto. Então, com isso, você, quando você, você está privatizando, o que é então? O que você está privatizando? Você está dando para o privado a gestão, a fiscalização e regular e você está entregando todo o entreposto apenas para uma pessoa, para um CNPJ. Você vai entregar a CEASA inteira para um. E aí, será que ele vai realmente manter 400 lojas aqui? Ou será que esse privado vai resolver e falar assim, olha, a gente sabe que, por exemplo, batata é o que é mais comercializado na CEASA mesmo. o cara vai falar assim, não, batata é comigo. Por quê? Porque ele é privado, ele tem interesse no lucro. E aí, põe o preço de onde ele quiser, se ele estiver aqui, não, eu vou ter 20 lojas de batata e aí ele põe o preço que ele quiser. Porque não vamos ter nós, empregados públicos, que fazem, que regulam isso para você que está comprando. Não vão ter as pessoas que garantem que o alimento, que as embalagens são corretas e higienizadas. Então, isso é o que o governo federal está tentando vender. Está vendendo, está vendendo o controle, está vendendo a fiscalização. Quando, por exemplo, nas portarias, nós exigimos que se tenha ou nota fiscal ou romaneio do que entra aqui. Por quê? É o governo fazendo o papel velho, se tem nota fiscal, romaneio, que está entrando. por exemplo, lá para o MLP, como estou falando, exigimos que seja mineiro. Se não for produção mineira, nós não podemos deixar entrar. E aí, o que vai acontecer depois que vender? Você acha que o privado vai querer cuidar desses produtores mineiros? Será que vai? É uma pergunta. Aí, eu gostaria, só quero, continuando a fala da Ardésia, que é preciso complementar tudo a gente. Vamos estar aqui pelo lado social do que o Romano está colocando aqui. Maria Aparecida, eu preciso só que você chegue um pouco mais próxima do áudio melhorar e deixe eu te apresentar também. Você é presidenta da Associação Recreativa e Beneficente dos Empresários da CEASA, Maria Aparecida Martins de Carvalho. Então, obrigada pela sua presença e com a senhora a palavra agora. Obrigada também, deputado, Beatriz, e contamos que a nossa luta tenha eco, porque a situação nossa aqui, diante desse quadro de privatização, é uma situação muito doentia, tanto emocional quanto a vontade de continuar o trabalho, porque nós, diante de todo esse processo de privatização, nós funcionários, em momento algum, fomos chamados, nós funcionários, em momento algum, fomos questionados, pois nos dados informações coerentes do que poderá ou não acontecer conosco, ou se seremos deslocados, ou se seremos demitidos, ou se seremos reaproveitados dentro do próprio interposto. sem contar que no momento que nós vivemos de pandemia, desemprego, fome, doença, que nós também vivemos com tudo isso, como o colega aí, o senhor Romeu, né, dos metroviários, nós também perdemos muitos colegas, quatro, bem dizendo, sabemos que temos, um que está internado, e isso tudo nos causa a doença emocional, porque a vacinação, quando foi divulgado pelo governo, seria para todos os serviços essenciais, em especial os médicos que estão à frente, nada assim, até parabenizo esse trabalho deles, os policiais, os socorristas, mas nós somos classificados como serviços essenciais, e nós, em momento algum, tivemos olhos de apoio de ninguém, eu mesma tive Covid, vários colegas tiveram Covid, é uma coisa, uma doença muito, muito difícil, sem contar o lado social disso tudo, porque os familiares também sofrem, por nós também, então, que fosse incluída, assim como os outros serviços essenciais, nós, em momento algum da pandemia, nós paramos de trabalhar, porque se nós pararmos de trabalhar, a população não se alimenta, os produtos não entram, o mercado não funciona, não vive, então, isso tudo depende de todo um contexto social, é de todo um contexto mercadológico, é de, de tudo isso, como o colega Ronaldo falou, eu fiquei pensando, se nós já temos todo um modelo de privatização, por que privatizar o que já está privatizado? Aí, a gente fala, há controvérsia, porque os funcionários que fazem parte, que são técnicos altamente qualificados, como a colega Sânia colocou muito bem, nós não somos chamados para conversar, tivemos uma primeira reunião, eu lembro, mulher, se foi em 2018 ou 2017, quando começou esse movimento, nós participamos de uma reunião com o senhor Italício, do Ministério da Economia, e quando nós perguntávamos com relação aos funcionários, o que seria feito, eram as respostas evasivas, eram respostas curtivas, não dava nada concreto, e nós estamos sem aquele concreto, nós estamos estáveis, não sabemos o que pode acontecer conosco, com todo um aparato, não apenas de contagem, mas das outras unidades também do interior, nós estamos vivendo esse momento de apreensão, por a empresa sendo vendida com esses valores íntimos, não sei como conseguir chegar a esses valores, a CESP foi tirada do desafio do PND, e a CESA Minas continua, é uma empresa enorme, que abastece não apenas de Minas Gerais, como o Brasil todo, nós temos os pequenos produtores, nós temos o MLB, que é o local, que é o coração da CESA Minas, é o MLB, acho que de todas as CESAs, o coração é o MLB, é onde todo pequeno agricultor familiar vem da sua família, vende a sua mercadoria, é, todo um contexto, outra coisa, que eu fico muito indignada, é com relação a essa vacinação, porque nós funcionários que trabalhamos dentro de um serviço essencial, que é a alimentação, que é uma questão de soberania nacional, porque os pontos estratégicos do país estão sendo diluídos através dessas privatizações, e que tenha esse processo ou que tenha alguma coisa que a gente possa interceder para que os funcionários, no meu caso, eu também teve a minha idade, mas tem colegas novos que ainda, acho que até chegar à idade deles, acho que, não sei o que poderá acontecer, espero em Deus que nunca aconteça nada certo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, essa questão dessa privatização é uma questão que nos está causando muito, muito estresse, muita falta de informação, principalmente para nós funcionários, ainda mais que quando sai um comunicado na semana passada, os funcionários terão ações, agora perguntam que tipo de ação é essa, que tipo de ação esse mercado vai ser fornecido, como que vai ser isso, como que vai acontecer isso, e que tenha um membro do governo, seja ele qual for, que esteja dentro desse contexto da privatização da empresa, e esperem em Deus que isso não aconteça, mas se acontecer, que eles façam uma reunião com os funcionários, mas que seja uma reunião objetiva, uma reunião que fala, vocês serão deslocados por ouroga ou tal, ou vocês vão ser reaproveitados para fazer outros serviços, ou vocês continuarão como estão na mesma situação, isso tudo é muito importante para a gente, até para que nós tenhamos mais ânimos, porque é uma empresa que amamos muito, e eu tenho muito que agradecer a ela pessoalmente, a essa Ceasa Minas, mãe de todos nós, mãe de Minas Gerais, eu deixo aqui, meu abraço a todos vocês, deputados, a colega Sânia, que de forma muito eficiente, muito contextualizada, muito iluminada, passou essa informação, e nós temos que continuar a nossa luta, nós não devemos desistir, morreremos em pé e jamais nos rastejamos, obrigada a todos. Nós é que agradecemos a sua presença, a sua participação, possibilidade de você trazer seu ponto de vista para o debate aqui na Assembleia, pontos de vista que eu sei que não são escutados, pela maioria das matérias que falam sobre privatização, um falso discurso de que privatizar trará mais eficiência e economia. A história ainda vai cobrar essa situação absurda de uma parcela da elite brasileira e dos meios de comunicação não defenderem a soberania, porque nós estamos debatendo soberania também nessa audiência ao lutar contra a privatização das SEAS e as consequências para a população. Me permita, antes de passar para o Ladislau, que é o nosso próximo convidado, registrar mais algumas participações. Está uma audiência bem participativa. Como a gente não pode receber as pessoas presencialmente aqui no auditório em função da pandemia, as pessoas se manifestam lá no chat durante a audiência. Gabriel de Belo Horizonte diz o seguinte, apesar de solicitar pelos canais competentes, não obtivemos respostas por parte do BNDES a respeito do projeto, no qual foram avaliados os valores de venda da SEAS a Minas, bem como todos os detalhes. Estamos falando de um bem público e que necessariamente deverá ter completa transparência em seu processo de venda. A Gina de Belo Horizonte diz hoje, a SEAS a Minas funciona através de concessões de uso para que a iniciativa privada comercialize. As concessões geram lucro para a União e para o Estado de Minas Gerais. Pergunto se a União demonstrou que a mudança desse modelo trará benefícios econômicos e sociais para a administração pública e a população, alienar por menos da metade do que realmente vale, será mais vantajoso do que o modelo atual? O Gabriel ainda, o Gabriel de Belo Horizonte, a União pode garantir que os entrepostos que forem adquiridos pela iniciativa privada manterão suas atividades voltadas ao abastecimento alimentar? Caso isso deixe de ocorrer, como ficarão os municípios sede da SEAS a Minas, pois milhares de produtores, concessionários, lojistas, prestadores de serviços, além dos próprios municípios, necessitam deste entreposto funcionando? São mais algumas contribuições. Lembrando que, como encaminhamento dessa audiência, todos os questionamentos ao governo federal serão apresentados por mim, por forma de requerimento, a ser discutido e votado aqui na comissão. Sobre as informações junto ao BNDES, eu já apresentei requerimento aqui na Comissão de Administração Pública e já foi aprovado solicitando esses estudos. Eu apresentei o requerimento à pedida do Sindicep. Nós vamos ouvir agora o Ladislau Jerônimo de Melo, ele é presidente da Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros da SEASAS do Estado de Minas Gerais. Ladislau, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Na audiência da Comissão de Administração Pública, com você a palavra por até dez minutos. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos os presentes aí, os colegas do SEASA. Deputado, foi falado sobre o presidente do Sindicato dos Movimentadores de Mercadoria. hoje eu estou com o novo presidente que foi eleito sexta-feira, então o Fábio nem compareceu. Então, é o Reginaldo aqui, o vice dele. Eu convidei eles para participar, porque, como o Fábio falou que não ia participar, eu achei que era bom pelo menos ouvir. em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que, como a Sânia falou muito bem, o Renan e a Sida, então as palavras que eles já falaram faz parte do que eu ia falar. Então, agora eu vou fazer a minha palavra além do que eles falaram. O mercado, eu estou aqui com 45 anos, quando inaugurou o SEASA, eu estava aqui, presente. Então, eu tenho conhecimento desse mercado bastante. Eu vim lá do Mercado Central de Belo Horizonte e isso aqui, quando começou, foi uma luta muito difícil. a gente conquistou os nossos clientes que vieram para cá acompanhar a nós, foi com muita dificuldade. Então, nós conquistamos há 45 anos uma coisa que tinha que ser do produtor, porque tem muito bem escrito no começo do MLP, Mercado Livre do Produtor. E por que o mercado é livre do produtor e o produtor não pode ser o que vai fazer essa administração? O concessionário tem muito mais conhecimento e capacidade que, às vezes, o investidor que vai vir aí e pode falar alguma coisa e não saber fazer direito e vai ser oportunista. todo mundo sabe que aqui o nosso mercado é o mais barato que tem e tudo nessa asa do Rio e São Paulo, que eu já eu levo mercadoria para lá também, para todos os lados, é sempre mais caro que aqui em Minas Gerais. Então, aqui em Minas Gerais tem o produto bom, igualzinho de São Paulo e mais barato. Então, a gente já propôs para a Secretaria, propôs a proposta final que nós fizemos agora, que o Estado assuma os MLP e as associações de contrapartida ajudam o Estado a administrar e mantendo o emprego, mantendo o produtor mineiro seguro, mantendo os movimentadores de mercadoria que é o sindicato. Então, seria bem mais prático isso e mais confortável, porque a gente não sabe é igualzinho a os colegas aí falaram. A gente não tem aquela certeza. Eu não posso reclamar que eu não participei de nenhuma reunião, porque eu participei em várias reuniões, mas só que no começo o Estado estava com a proposta, depois já mudou. Então, a gente está incerto do que vai acontecer e a gente tem que ter uma segurança. Aí, eu pediria, porque eles falam que a associação não pode, o nosso jurídico fala que a associação pode administrar, porque a associação que tem conhecimento, o produtor vai administrar uma coisa que é dele, que está lá, mercado livre do produtor. Agora, tem que pôr uma pessoa que talvez não vai ter o interesse de olhar o lado do produtor igualzinho precisa olhar, porque eu sou o presidente do produtor, sou produtor e com muita honra e defenda a classe até com sangue se for preciso. Então, eu pediria que se tivesse uma forma de cancelar essa coisa aí, que o Estado não é venda, o Estado é a concessão que vai fazer, o Estado não é vendido, o MNP não é vendido do Estado. Agora, as lojas já é da União, foi um pagamento que Itamar fez na época e reservou. As portarias de entrada e saída é do Estado, o pavilhão 4 é do Estado e, pelo que eu acredito, está sendo julgado como União. É outro erro que está tendo aí. e a administração, 70% é do Estado. Então, nós temos a maior parte as portarias e tem uma lei que eu não sei se essa lei é segura, aí, na Assembleia, deve saber que todas as portarias e todas que for feita manterá do Estado. Eu acho um negócio meio injusto, mas, se está escrito, a gente tem que falar. e eu acho que tem que ser respeitado, porque quem fez essas leis não foi eu. Então, eu acho que tem que ser respeitado. Mas, o que eu pediria é que olhasse para o lado, porque, se as associações continuassem ajudando a administrar o Estado, a gente não teriam emprego igualzinho a Sânia falou de 20 mil trabalhador, mas não é 20 mil trabalhador, não, é muito mais, porque tem os indiretos, aqui dentro do Ceasa, deve ter mais de 20 mil trabalhador. Então, eu pediria se tinha uma forma de, como foi dito aí, que a Serra Géssica foi tirada. Então, por que Minas Gerais também, o Ceasa Minas não pode ser tirado também? Porque o Ceasa Minas, igualzinho eu falei, tem o produto igual de São Paulo, que em São Paulo busca mercadoria aqui no Ceasa e é o mais barato que tem. E isso para a população mineira e de outros Estados, a Ceasa Minas administrada mal ou boa, hoje ela ajuda muito o pessoal dos interiores de outros Estados. Então, o produtor tem a lei que garante o produtor familiar. Aqui é o lugar que tem mais produtor familiar dentro do MLP, que os grandes produtores já entregam direto para as lojas. e é uma coisa que a gente precisa da ajuda de vocês aí, como intervenir nisso, ajudar a gente ou que cancele isso e tudo, ou que passe para o produtor administrar, porque o produtor administrando nós vamos ficar com as mesmas garantias, porque a gente vai olhar o lado do nosso carregador que nós chega cansado, levanta às 5 horas da manhã, levanta e vai trabalhar e chega aqui no mercado 7, 8, 9, 10, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E nós precisamos de uma pessoa que conheça a nossa mercadoria e já sabe onde o espaço da gente, a gente não precisa nem falar que sabe como colocar a mercadoria. E eu acredito que uma empresa que for chegar aqui grande vai tirar esse trabalhador, porque ela vai chegar aqui, ela não vai visar ajudar e nem diminuir o custo para ninguém, ela vai visar a lupa. A gente tem medo de cobrar estacionamento, a gente tem medo de cobrar na entrada, a gente tem medo de muita coisa, mas eu peço isso e se a senhora deputada poder dar a palavrinha pequena para o nosso novo presidente do sindicato dos movimentadores de mercadoria, eu agradeceria muito. Eu, Reginaldo. Sim, pode passar para ele trazer sua contribuição, seja bem-vindo. O senhor, por favor, só se identifica para que nós possamos colocar o seu nome, a sua identificação aqui nas atividades da Assembleia. Seja bem-vindo. Muito bem. Meu nome é Reginaldo Gregório, eu sou o atual presidente eleito do Sindicato e eu quero já de início cumprimentar todos os senhores deputados, deputadas, senhores e senhoras, companheiros, né, que estão aqui representando as entidades aqui do nosso entreposto. Quero aqui agradecer ao senhor Larislau que é um parceiro que tem estado aqui nos ajudando aqui nessa caminhada, né, e eu faço minhas palavras do senhor Larislau, só quero acrescentar que, infelizmente, nós ficamos muito tristes com a nossa companheira, os nossos companheiros ressaltaram aí, a respeito da falta da falta de interesse da parte do pessoal do governo federal que está dando esclarecimento, alguns esclarecimentos devidos, né, o qual tem sido questionado, nós temos sido muito questionado a respeito da privatização e muitas das vezes nós buscamos, mas não temos nenhum esclarecimento e agora participando dessa reunião eu posso ver de perto o que está acontecendo. O sindical hoje, nós temos aproximadamente 800 trabalhadores, né, são trabalhadores diretos, fora os que são indiretos e também nós procuramos ajudar, estamos junto aqui com todos os produtores, né, PAPSENG e com as demais entidades do entrepoço cooperando e infelizmente essa privatização a gente sabe que como o senhor Legislau disse, ela pode sim tirar já de imediato o pão de cada dia da mesa de vários trabalhadores, da mesa de várias famílias, né, o qual esses trabalhadores representam, né, então fica aqui a nossa indignação e quero dizer que o sindicato, né, os trabalhadores do sindicato, nós estamos aqui na luta também, junto com todos os representantes e para o que der e vier, porque nós não entramos nesse negócio para simplesmente entregar de mão beijada de forma, da forma que está sendo sem lutar, né, nós estamos aqui na luta junto com os produtores, junto com as demais entidades para manter aquilo que é nosso. Muito obrigado pela oportunidade, fica aqui o agradecimento, tá, e é isso aí. Nós é que agradecemos também a participação do senhor, deixa eu registrar mais algumas participações aqui, do Gabriel, como a União tratará, Gabriel de Belo Horizonte, como a União tratará as informações referentes ao VAF estadual. A Ciasa repassa informações estatísticas à Secretaria de Estado da Fazenda, dados estes que irão compor os valores do VAF a ser repassado para os municípios mineiros. Caso a Ciasa Minas seja privatizada, como esses dados serão apurados pelo poder público e remetidos ao Estado de Minas Gerais? Dessa forma, centenas de municípios serão prejudicados. De Ouro Preto, Coré, boa tarde a todos, gostaria de saber se a intenção é privatizar ou doar a Ciasa, pois é de conhecimento público que toda a estrutura da Ciasa é avaliada em torno de 2 bilhões de reais. No entanto, foi colocada à venda pela bagatela de 250 milhões de reais. Por que será? Para atender aos caprichos de alguns empresários, isso deveria ter uma CPI para análise. Obrigada. Concordo, Coré. Gabriel, como ficará a situação dos empregados da Ciasa em uma possível privatização? Por que o governo não trabalhou a possibilidade de remanejamento dos funcionários concursados para outras empresas federais, já que existe grande demanda por profissionais nessas empresas e é permitido por lei esse tipo de movimentação? Ainda mais uma pergunta da Gina. Gostaria de saber como foi o diálogo entre União e Governo de Minas na modelagem da desestatização, mais especificamente, se o governo de Minas, através da LMG, autorizou à União venda de bens que pertençam ao Estado de Minas Gerais. Caso sim, como isso beneficiará o cidadão mineiro? Como o governo de Minas pretende continuar a desenvolver a política de abastecimento em Minas Gerais? Nós faremos esse questionamento para o governo do Estado também. Eu vou passar para as considerações do Romeu, ele vai fazer as suas considerações finais. Antes, acho que eu já li todas as participações. E eu quero, mais uma vez, registrar que, como encaminhamento desta audiência, todos os questionamentos feitos, nós vamos transformá-lo em requerimento e encaminhado aos órgãos competentes, considerando que os órgãos competentes foram convidados e não apareceram. Mas aqui, prestando contas a vocês, eu já apresentei um requerimento, requerimento 8.846, aqui na Comissão de Administração Pública, que já foi aprovado pelos pares aqui na comissão. O pedido foi, eu fiz o pedido conforme o Sindicep me demandou, que seja encaminhado ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ao presidente do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República e ao ministro da Economia, pedido de informações com detalhamento de todos os estudos e levantamentos técnicos feitos para apuração do valor de lance mínimo no leilão da privatização da SEASA Minas, principalmente no tocante à relação dos ativos imobiliários, como valores dos terrenos e pavilhões, além de outorga para a operação da estatal. Esse requerimento, ele foi aprovado, aqui já na Comissão de Administração Pública e já foi publicado, inclusive, no Diário do Legislativo do dia 29 de maio, claro, de 2021, na página 20. Então, esse primeiro questionamento nós já fizemos e já foi aprovado aqui pela Comissão. Vou passar para o Romeu para as considerações finais dele. Obrigado, companheira Beatriz. após ouvir aqui todos que me antecederam, a sensação que eu tenho é um filme repetido e que muda alguns personagens, mas a história básica é a mesma. Por que isso? Porque o que está acontecendo com os companheiros e as companheiras trabalhadoras do SEASA é a mesma coisa que o governo quer fazer com os trabalhadores e os trabalhadores do metrô e de outras estatais. Não dão informação alguma para os trabalhadores e seus representantes. Querem entregar o patrimônio do público, o patrimônio do povo para a iniciativa privada e sobre o argumento de que, nas mãos da iniciativa privada, vai haver uma melhoria para a população. O povo vai ser beneficiado. O que, de fato, é uma falácia, é uma mentira que isso vai, de fato, acontecer. E em qualquer um desses setores, seja lá no SEASA, seja no transporte, seja nos Correios, seja no sistema elétrico, isso é uma falácia, dizer que vai melhorar o serviço para a população se for privatizado. A gente sabe que, historicamente, isso vai na contramão, inclusive, de que outros países estão fazendo, seja em qualquer um desses setores. O que, na verdade, o poder público, o governo, seja o governo federal ou o governo estadual, estão querendo fazer, é se eximir do que, de fato, é responsabilidade deles. Eles querem jogar nas mãos da iniciativa privada uma responsabilidade que é do governo. O governo tem responsabilidade nisso e quer se eximir dela. E a privatização, nada mais, nada menos, é, então, um atestado de incompetência do governo. Ele está dizendo, eu não tenho competência para gerir, vou entregar para a iniciativa privada. E isso, usando bilhões, bilhões de reais dos cofres públicos para a iniciativa privada. É isso que acontece em todo o processo de privatização. É dinheiro público indo para as mãos da iniciativa privada. É patrimônio público indo para as mãos da iniciativa privada. E atuando em áreas onde o governo federal tem, o governo estadual e até mesmo os governos municipais têm obrigação de atuar. Essa é a responsabilidade que eles estão tentando se eximir. E quero deixar aqui, só para finalizar, o nosso apoio, falo o meu nome, em nome dos sindicatos metroviários de Minas Gerais e em nome de toda a categoria metroferroviária de Minas Gerais, o nosso apoio incondicional aos trabalhadores e trabalhadoras do SEASA, porque essa luta é de todos nós. Essa não é uma luta isolada. Nós estamos passando por um momento atual no país da entrega da soberania nacional. E é por isso que nós precisamos estar unidos. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, precisamos entender esse recado de que estão querendo acabar com o serviço público e, com isso, precarizar a mão de obra, precarizar as condições para a população e colocar, por fim, aquilo que o governo coloca como um empecilho, como um impedimento para ele. Ou seja, ele quer se livrar do serviço público e entregar tudo para a iniciativa privada. Precisamos estar unidos para combater essa política que passa e vai muito além da questão ideológica. é uma questão econômica mesmo que é inviável para o país, para o Estado e para a nossa cidade. Muito obrigado. Eu consulto todos os nossos convidados, se alguém quer fazer considerações finais, antes de nós encerrarmos a nossa audiência. Lembrando que o nosso encaminhamento, todos os questionamentos feitos pelos convidados, bem como a participação que nós tivemos no chat, nós vamos transformar em requerimento porque nós observamos muita falta de transparência, as pessoas não têm acesso às informações, há uma divergência nítida entre a realidade e o que o governo, como o governo quer fazer, colocar em leilão e essa ausência de transparência, ela compromete tudo, além da própria venda do patrimônio público que atinge a soberania. vou passar para as considerações da Sânia, que pediu as considerações em três minutinhos, considerações finais para que nós possamos finalizar. Mas antes, Sânia, me permita só assumir aqui um compromisso público com o Romeu, nós estamos nessa sequência de discussões sobre as consequências das privatizações para a população e vamos apresentar também o requerimento para realizar a discussão das consequências da privatização do metrô para a população. Realizaremos aqui tão logo a gente consiga agendar. Passo para as suas considerações finais, Sânia. Bom, deputada Beatriz Serqueira, quero mais uma vez agradecer pelas oportunidades que nós tivemos hoje de fazer esse debate. Eu quero também agradecer ao companheiro Romeu pela sua fala, pela sua solidariedade, nós também somos solidários a você e nós, inclusive, estamos juntos na campanha que a Frente Brasil Popular vem levantando contra as privatizações estatais, eu quero deixar público aqui também o meu agradecimento à Frente Brasil Popular e aos companheiros de vários sindicatos que estão lá, Sindipetro, Sindimetros, Sintect, Sindagua, Sindeletro, tantos aí sindicatos que é o Sindados também, tantos sindicatos aí que estão sofrendo aí essas, esses absurdos, que nós estamos vendo aí desse governo, que a gente vê que é pautado pela falta de transparência, pela falta de respeito com o trabalhador e com a trabalhadora, pela falta de respeito com a população. Eu quero estender também aqui a minha solidariedade aos professores e professoras do Estado, tenho acompanhado o trabalho da senhora e vi que tivemos aí um ganho importante na semana passada com relação aos professores do Estado, então o Sindhute e aos cinco também aqui a nossa solidariedade porque a gente sabe que a educação é a base de um país e eu quero aproveitar a oportunidade também para convidar a senhora, a deputada Beatriz Serqueira também, a todos que estão nos assistindo aqui para participar no dia 2, na quarta-feira e depois de amanhã nós estaremos na porta da Ceasa Minas fazendo uma manifestação contra a privatização da Ceasa Minas, vai acontecer das 6 da manhã às 9, nós estaremos lá de forma pacífica, de forma democrática, de forma legal, fazendo esse protesto contra a privatização da nossa empresa porque vai muito, como já foi falado aqui por mim e também pelos companheiros e companheiras aí que falaram também, contra essa venda não só de uma empresa que tem trabalhadores que dependem diretamente do trabalho, mas também de um patrimônio que é da população mineira, da população brasileira que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso país que é o abastecimento que é algo de suma importância. Eu quero registrar também aqui a nossa indignação pela falta de representantes do governo federal para dar para a gente as respostas, mas como eu já falei essa política hoje é pautada pela falta de transparência e falta de respeito e falta de consideração pelo trabalhador e pela população e também salientar que nós, trabalhadores e trabalhadoras da CEASA Minas estamos aguardando também do governo federal um posicionamento sobre o que acontecerá conosco enquanto trabalhadores da CEASA, enquanto trabalhadores concursados ligados diretamente à administração da empresa. Bom, é isso. eu agradeço mais uma vez a deputada que a gente consiga dar continuidade a essas lutas e que obtenhamos êxito. A luta é árdua, mas a cada dia a gente vai reunindo forças e juntos a gente é mais forte para seguir os nossos objetivos. Muito obrigada mais uma vez e tenham todos e todas uma boa tarde. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estão todos convidados para nessa quarta-feira a partir das seis horas da manhã a Ato Conta da Privatização da CEASA lá na entrada, na porta da CEASA de seis às nove da manhã. Muito bem. Passar agora para as considerações finais em três minutinhos. Maria Aparecida. Obrigada. 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 Boa tarde. Queremos agradecer em nome da associação de todos os funcionários da CEASA Minas. A nossa solidariedade também ao colega Romeu, ao CIDCAR. Parabéns, Reginaldo, pela direção, pela presidência. Ao Alzinho, a todos os deputados, na pessoa da deputada Beatriz Certeira, a gente agradece de coração essa oportunidade. Queremos também agradecer a todos os funcionários pelo apoio, pela confiança e pela luta que teremos no dia dois. Contamos com a presença de todos os funcionários e queremos também deixar aqui esse questionamento. O que será dos funcionários? Gostaríamos que o governo federal pudesse nos permitir uma reunião ou uma audiência seja necessária para que possamos ter um pouco de tranquilidade com relação aos nossos destinos dentro da empresa. Eu agradeço a todos uma boa tarde e que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Ladislau, suas considerações finais, por favor. Deputada, como o Romeu pediu estar na luta para a vacina aí, eu também pediria que a gente passou despercebido que igualzinho o produtor, os funcionários da CEASA Minas, carregadores e todos os produtores como está de linha de frente que a CEASA ganha milhões por ano. Que o governo federal e estadual vacinasse a gente também primeiro. Eu já tomei a primeira dose, mas eu falo aos colegas que não têm idade ainda que estão na lista de vacinar, que o governo desse essa oportunidade porque os produtores, os trabalhadores, que estão de linha de frente aqui também precisam, que aqui passa 50, 70 mil pessoas por dia que dizem que é estatístico. Então, aqui é um lugar que vem gente de todo lado. Eu também, como fui já caminhoneiro e ainda também com a minha mercadoria no caminhão, pedi para os motoristas também que estão em linha de frente em todos os estados do Brasil aí e tudo. E para deixar que o preço da CEASA Minas é muito barato, só a nova safra, o Emílio Brandi, vendeu por 300 milhões. Agora, vê uma empresa que vendeu só a loja 300 milhões. para vocês avaliar que esse preço que estão avaliando aí é uma mixaria, não sei o que tem a ver por trás disso, não, já foi sucateado e tudo, mas, de qualquer forma, a loja, a empresa do Emílio Brandi, é uma empresa bem nova que ele fez, mas foi 300 milhões que foi vendido. Obrigado. Ladislau, nós faremos o requerimento conforme o senhor está apresentando, com o argumento que o senhor está nos apresentando também, quero registrar que a Assembleia de Minas tem atuado de forma muito propositiva para a produção, para apoiar a produção de vacinas aqui no território mineiro. a UFMG, nesse momento, ela desenvolve sete, as testes, com sete possibilidades de vacinas, tendo condições de, já em 2022, disponibilizar uma vacina para a população mineira. Eu, como presidenta da Comissão de Educação, estive no CT Vacinas há duas semanas, exatamente no sentido de apoiar essa iniciativa e dar visibilidade, além de parabenizar a todos os que lá trabalham por essa importante iniciativa. Nosso presidente da Assembleia também já assumiu um compromisso público de que a Assembleia ajudará, de modo que a UFMG tenha os recursos necessários para a continuidade da produção de vacinas. Esse ano, a UFMG precisa de 30 milhões de reais, para o ano que vem também precisará de aporte de recursos. E como é que explica uma universidade produzindo vacina a vacina que vai impedir a morte e o governo federal cortando recursos. Mais de 100 milhões de reais foram, esse foi o valor do corte no custeio da UFMG. Então, a gente tem que lutar para manter a universidade, lutar por recursos para a produção de vacinas. O prefeito de Belo Horizonte também já anunciou, me parece que um convênio para aportar recursos. Nós aguardamos com grande ansiedade que o governo Zema também tem essa mesma capacidade política e entendimento para que ele também faça um investimento na produção mineira de vacinas. Afinal, nós já temos mais de 40 mil mineiros e mineiras mortos por Covid-19 no nosso estado. Inclusive, a Assembleia, na semana passada, decretou luto oficial em função desse luto coletivo que todos nós estamos passando. então nós faremos essa solicitação e continuaremos o nosso trabalho parlamentar na perspectiva de lutar para que a população seja vacinada. É a vacina que nos possibilitará retomar a economia, que nos possibilitará retomar a normalidade das nossas atividades. Então, todo mundo que hoje critica a suspensão ou a diminuição de qualquer atividade no país precisa fortalecer a luta por vacina, porque é ela que trará condições para que nós possamos superar essa pandemia. Eu quero passar para as considerações, está conosco aqui também o deputado federal Rogério Correia, é sempre importante ter o deputado federal conosco, porque essa pauta, assim como a privatização dos Correios e, no caso, da Petrobras, são pautas que são enfrentadas nacionalmente. Então, a presença do deputado federal muito nos honra e eu vou passá-lo para fazer as considerações antes de encerrarmos a nossa audiência. Bem, boa tarde, deputada Beatriz Sequeira. Parabéns aí pela audiência pública. Me desculpa não participar do conjunto da reunião, mas eu estou com uma reunião também em Brasília agora, mas vim aqui para passar mais um informe para vocês sobre mais esse processo de privatização da Copasa. O informe que eu tenho é o seguinte, nós entramos com um projeto de decreto legislativo retirando a Copasa do procedimento de privatização. é um projeto de decreto de iniciativa assinado por mim e também pelo deputado Padre João e nós conseguimos aprovar na Comissão de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio que aprovou o nosso PDL. Então, retira a Copasa da lista. Rogério, você quer dizer a SEASA? Desculpa, a SEASA. É porque eu compreendo a tanta privatização e a tanta luta que, no nosso caso, nós fazemos, luta contra a privatização da Copasa, luta contra a privatização da CEMIG, no nosso caso, luta para a instalação de uma CPI para apurar os indícios de corrupção e irregularidades no CEMIG, é a luta contra a privatização nos Correios, é a luta contra a privatização da Petrobras, é a luta contra a privatização da educação, que também é uma pauta nossa. Então, eu compreendo Vossa Excelência, mas toda vez que o senhor falou Copasa, o senhor quis dizer SEASA. Exatamente. Desculpa, pessoal. Desculpa, Bi. É porque é privataria demais. A Copasa, você que tem que cuidar mais aqui, porque essa está na conta do Zema. A SEASA que está lá na conta do governo Bolsonaro, que entrou, entrou no plano que eles chamam de desestatização, na verdade, privatização. Então, tem dois projetos de decreto legislativo. O do Padre João é o 489 e o meu é o 180. Os dois caminham juntos lá na Câmara Federal. E já foram aprovados na Comissão de Desenvolvimento e Indústria e Comércio e está com o parecer favorável contra a privatização da SEASA na Comissão de Constituição e Justiça. Então, ele vai ao plenário com os pareceres a nosso favor. Eu até achei estranho, porque geralmente a gente tem tido muitas derrotas lá. Mas, neste caso, nas duas comissões, nós conseguimos aprovar o PDE. Eu ainda não tenho quando ele vai a plenário, que aí vai depender de pressão em relação ao presidente Arthur Lira para colocar na pauta. Mas, assim que aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, já poderá ir ao plenário. Então, eu vou passar depois a vocês para que a gente possa pressionar na Comissão de Constituição e Justiça para que ele entre na pauta e já está com o parecer favorável e, a partir daí, fazer um movimento para ele ir ao plenário e depois ao Senado. Então, tem aí uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, que é este PDE, Projeto Decreto Legislativo, contrário a que a SEASA fique na lista de desestatização. Então, Robi, eu passei para dar esse informe para vocês que eu julgo que é importante para que, a partir da pressão que você vem fazendo aí na Assembleia Legislativa, que é fundamental, você já tem um elemento a mais, junto com os sindicatos e com os companheiros da SEASA para aumentar essa pressão. Eu acho que nisso nós temos alguns aliados, mesmo em relação a deputados que são vinculados às vezes ao agronegócio, não tem interesse em entregar a SEASA dessa forma. Então, eu tenho conversado muito, por exemplo, com o deputado Zé Silva e outros da bancada mineira. Então, acho que vale a pena uma pressão na bancada de Minas para a gente retirar SEASA desse processo de privatização. Era esse o informe que eu iria passar a vocês, desejar aí boa luta, vamos nos unir todos contra as privatizações, porque o correio está marcado para agosto a privatização dele, nós precisamos deter essa privatização. E você citou educação e saúde, que estão também na lista de privatização através da PEC 32 da reforma administrativa, que também vai ficar para o segundo semestre. Pelo menos, eu tenho essas três notícias boas que nós temos mais tempo para organizar a nossa luta e impedir a privatização. E parabéns a todos, eu acho que o ato do dia 29, sábado, foi muito bom também, e isso coloca preocupações na cabeça dos deputados, e se continuarem apoiando esse projeto antipopular, dificilmente retornam como deputados numa próxima legislatura, porque o povo está acordando. Então, parabéns, e o beijo. E muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos e parabenizamos o trabalho de vossa excelência e de todos os deputados e deputadas federais que lutam em defesa do povo, que lutam em defesa da soberania, que lutam contra essa situação absurda de privatização de tudo e de todos. Quero agradecer a presença da Sânia Barcelos Reis, diretora do Sindicep, do Ronan Ferreira, diretor social da Associação Recreativa e Beneficiente dos Empresados da CEASA, agradecer a presença da Maria Aparecida Martins, presidenta da Associação Recreativa e Beneficiente dos Empregados da CEASA, agradecer a presença do Ladislau Jerônimo, presidente da Associação dos Produtores Hortifut Grangeiros da CEASA do Estado de Minas Gerais, ao Reginaldo Gregório, presidente do Sindicato MG, ao Romeu Neto, presidente do Sindicato dos Empregados e Empresas de Transportes, Metroviários e Conexos de Minas Gerais. A presença de todos vocês, a presença do deputado federal Rogério Correia, o deputado estadual presidente dessa comissão, João Magalhães, que abriu os trabalhos, esteve conosco, a presença virtual do deputado Mauro Tramonte, também esteve conosco, encaminhar a todos que participaram pelo chat, que a participação de vocês será transformada, os questionamentos serão transformados em requerimento, que será apresentado por mim aqui na comissão, para que nós possamos perguntar aos órgãos competentes todos os questionamentos que vocês trouxeram, porque foram foram convidados ainda a Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimento do Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que, lamentavelmente, não compareceram, não mandaram representante, e nós faremos, então, os questionamentos. Mas, quem importa, esteve aqui conosco. Nós demos voz àqueles que estão fazendo a luta pela soberania, a luta pela CEASA, a luta pela importância estratégica que ela tem em todo o território de Minas Gerais. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata, deseja uma boa semana de luta, menos luto, mais vacina, e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.